Boa tarde, meus amados, meus irmãos, queridos, a graça e a paz do Senhor que esteja com cada um de vocês Olha mais um vídeo, né, que Deus vem abençoando, fico feliz pelos comentários e as perguntas Que Deus vai abençoando cada um de vocês Vocês estão iniciando agora, né, que tenha fé Olha só que caixa maravilhosa que eu fiz Com um pedaço de pallet, daquele skybril do pallet Que estava na casa do meu vizinho pedindo pra mim Pra eu poder fazer esse trabalho pra vocês, no pallet, ó Aqui eu já cortei tudo pra não dar trabalho Vou passar passo a passo e ajudar vocês a montar Eu quero agradecer também o seu Henrique De Taubaté, acho que é São Paulo, né, Taubaté Ele está muito feliz pelas dicas do banquinho que ele que dobra Que está fazendo, fabricando, é isso aí, senhor Henrique Vamos lá, né, que Deus abençoe Aproveita todas as madeirinhas pra fazer isso aqui, ó Não é nada, nada, já é 30, 35, 40 reais que o senhor ganha aí Isso aqui pra poder pendurar na floreira Entendeu? Eu venho agradecer todos vocês, né Na palavra do Senhor, ele diz que nós nesse mundo já teremos aflições Mas ele também fala, né Não temas, porque eu estou contigo Não se aflige, porque eu sou teu escudo Então pra que a gente temer? A gente tem que ter fé em Deus Assim a fé é igual a de criança Igual uma criancinha de dois anos Pega uma criança Bota em cima do muro Ele em muro ali, ó Mais alto, meu neto Se eu botar ele aqui em cima Falar com ele Venha E ele se joga no meu braço Porque ele tem fé em mim Ele acredita em mim Assim tem que ser a nossa fé em Deus Acreditar e confiar nele Por mais que tenha divertência, lutas, dificuldades Mas a vida nossa é essa, né O mundo já é isso do maligno Então vamos fazer a diferença, né, senhor Meus amados irmãos Vamos embora lá, então, ó Primeiramente E agradecer, né O seu Henrique Fico muito feliz, seu Henrique Ele me agradeceu Por que não estou aqui Para tentar ajudar cada um de vocês No início eu não tive essa ajuda Assim De ninguém, né Só tive ajuda mesmo Graças a Deus espiritual Só de Deus Que me deu, se deu sabedoria Igual aquela marcação do carrinho de boi Eu fazia no olho Mas eu queria fazer uma coisa melhor Para vocês verem Então eu tive aquela ideia De puxar 16 daqui Então deu certinho as curvas Ficou perfeito É... Tiago Lá de Três Rio Pé de Vassouras Rio de Janeiro, né Próximo além de Paraíba ali Conheço muito aí, Tiagão Ó, um forte abraço Obrigado aí por estar inscrito Dá um joinha Compartilha aí Aproveita nossos vídeos Né, que você acha que você também tem um hobby seu aí De fazer Eu não sei se você tem marcenaria Não estou lembrado O Alessandre Ele pede Para eu poder explicar Sobre como eu faço Aqueles cortezinhos Eu não sei se é Refinar a ponta Da... 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 Do pé do banquinho Eu não afino não, tá Mas eu vou te dar uma dica ali Que você pode fazer Na serra de bancada Ou fazer na... Meia esquadrinha Ou na... Eu gosto de fazer na prana de mão Eu risco Eu já fiz muito Mas só que eu faço Não Eu risco e vou Tirando só aquela risca Daquela medida para baixo Mas eu vou te fazer um pedacinho Só para você ter uma... Uma noção Uma base Eu sou Adelar Smith Perguntando Imagina aí Como é que eu uso a prana Adelar Se o senhor tem aquela prana grande lá Essa prana aqui Adelar É para sentar uma porta Para as pessoas Eu não vou Eu que eu não uso ela Para as pessoas Que quer desbastar Igual aquela talba de carne Repara o vídeo lá Da talba de carne Tem que tirar essa beiradinha aqui Da serra Mas tirar por igual Da beiradinha Do canto dela Para não fazer aquela marca Que fez nas talbas de carne Aí depois não tem que Meter lixa Aí vai Passando e botando O... O esquadro Igual eu fiz na talba de carne Ó Fazendo assim ó E para o senhor colocar Isso aqui é uma base Porque o senhor tem aquela máquina grande lá Vou chegar lá Aí aqui está toda torta Então o senhor pega aquela régua de pedreiro Uma régua boa mesmo Pegou, riscou Prendeu E vai passando ela de leve Se a do senhor tiver aqueles paralelos É melhor ainda Vai tirando de leve Que vai sair um esquadro certinho É simples trabalhar com essa máquina Fácil de se lidar Essa minha máquina aqui É da Stanley Muito boa Gosto muito dela Não tem nada para falar dela Máquina nenhuma aqui eu tenho Até aquela treme treme minha ali É igual eu não expliquei Ela Não Eu não uso ela Pelo fato do meu trabalho É um trabalho mais bruto Né Ela é um trabalho Um trabalho mais sensível Acabamentozinho Fininho Para as pessoas que Está começando agora Ela é ideal Ideal Barato É da bocha Então A dica é essa Essa aqui O senhor Saldelar Que tem aquela máquina grande lá Encosta ela no canto Vem cá Aqui Saldelar Dá uma explicação Do senhor E o Meu amado Como eu chamo ele mesmo Alessandre Eu botei Ô Alessandre Eu botei só Alessandre Pé de banco Eu não Você não botou O nome da sua cidade Olha aqui Essa aqui Minha amada Pegar minha treina aqui Moço Pô Ficar filmando aí Olha meu irmão Esse aí Eu estou tentando fazer O mais rápido possível Tentando explicar a vocês E esse vídeo Não fica longo Porque eu tenho que montar Aquela caixa Aquela caixinha ali Você pode montar Com preguinho Vamos mostrar daqui a pouquinho E passar as medidas Exato Aí fazendo igual o seu Já esqueci o nome dele Lá de Itaubaté Fazendo a medida certinho Ele falou Que ficou Os bancos dele Está ficando top Então Eu fico muito feliz Ó Essa máquina minha Ela tem um metro e setenta E trinta e cinco De largura Mas porém Que eu uso Como eu falei Para mim Poderia ser aquela máquina pequena Porque eu só uso Coisa pequena Não faço coisa pequena Mas como o senhor tem ela Essa máquina é demais Seu Lelar Olha Primeiramente Ó Como o senhor for tirar Para poder Limpar Amolar Essa faca aqui O senhor Tirou Amolou Botou ela no lugar Vai ali Não precisa nem de De Me fala Aquelas galgas O senhor aperta aqui E aperta aqui Ó Ela Essa faca aqui É pequena Entendeu? Já veio nela Eu não comprei a dela ainda não Então eu só aperto O último parafuso De lá E a última É Um parafuso Esse é um anepol Que é parafuso Um parafuso de lá E esse parafuso de cá O último Não aperta Só encosta E vem aqui Só dela Ó Ó Esse aqui é uma ideia Ó Tá vendo? Ó Vai encostar Ó Ó Ó Encostou O senhor encostou Um pouquinho Vai no outro canto Tá? Mesma coisa Aqui Aqui Vai ter que passar Igualzinho aqui Ó Ó Certinho Ó Ó E a mesa de entrada O senhor deixa o mínimo Não Não adianta que é talba Grande talba pequena Não Bota lá Três milímetros Três milímetros Já é o suficiente Para o senhor trabalhar Agora explicar O senhor aqui Ó Tentar explicar o senhor Legal Ó Eu estou com essa peça aqui Ela é uma cacheta Cacheta Uma coisa boa Né? Ó Ela está Olha você ver Ela está com quase Seis milímetros De envergura No meio Como é que o senhor Vai tirar Esse vergura Nessa máquina Primeiro Você vai comer As pontas Essa máquina Minha aqui Ela está com um eixo Aqui Ela está até empenada Por isso que ela está Fazendo essa zoada Mas eu vou mostrar O senhor Passa a passo Aqui Ó Está vendo a vergura Ó Ó No meio Se o senhor Ficar passando Para lá Para cá Para lá Para cá Não vai Não vai adiantar Se tiver Passar só aqui No meio Também não Então Eu vou explicar O senhor Como que trabalha Com essa máquina Que eu não tinha Ela Mas eu já trabalhei Com ela Com essa mesma máquina Eu trabalhei Lá na roça Com ela Vou explicar O senhor Eu estou falando Que a pessoa Que me ensinou É um senhor De idade Muito Mas muito Experiente E outro Só de lá Olha Guia Como o senhor Trabalha Com a peça pequena Peça aqui Ó Olha só É segurança Onde a faca dela Vem Olha Vem aqui fora Então Eu não faço isso não Eu gosto de botar Essa faca para dentro Acompanhando a beirada Aqui Na hora que eu tirar Ela para amolar Eu vou fazer Uma guia Eu vou fazer Um Como é que fala Um gabarito Para eu poder amolar Ela Olha para o senhor Ver Essa dela Ó Entendeu Aí Todas as peças Que o senhor fizer Bota para fora Ó Ou bota para dentro Dependendo da peça Entendeu Ó Vamos lá Ó Ó E o Ó 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 A CIDADE NO BRASIL está vendo Fadelá, rápido e isso que eu demorei é porque eu deixei essa queiminha aqui com dois milímetros isso você pode trabalhar o dia todo com o motor, com o motor não esquenta que não força entendeu come a primeira aqui, pode ser peça grande que for, se ela estiver empenada, primeiro você vai comprar a ponta mesmo que a ponta fina você corta fora, primeira ponta segunda aí você vê que vai e passa, você já vê que já tirou quase tudo entendeu vamos botar ela no esquadra aqui aí também o esquadra tá vendo aqui já deu o esquadra, então aqui você vai tirar a medida que você quer tanto assim, aproveitar aqui pegando aqui, no esquadro e nível, vai ficar perfeito você vê como está a peça vai ficar perfeito, entendeu Fadelá sempre ó, usa aqui pra cara usa o espaço aqui da proina usa na bitola o senhor vai trabalhar pelo fato de encostar a mão na máquina entendeu tem um senhor aqui muito experiente passou a palma na mão dele muito experiente mesmo muito experiente, ó eu quebrou o meu aqui, ó aí eu fui botar um parafusinho então eu uso isso aqui, ó quando é talpa fina, ó ó, eu não boto a mão eu só boto e ponho aqui, ó entendeu Fadelá aí fica a dica aí do senhor agora vamos lá na... Alessandro ô Alessandro boa tarde aí, né ei, ó eu fiz mais ou menos aqui, Alessandro só pra te dar uma ideia, tá aí você vai fazendo um capricho aqui, só pra ideia você pode fazer isso aqui na esquadrejadeira na... na serra lá de bancada você faz a galca e vai tirando dependendo aqui eu botei o... 20 centímetros só pra um... pra você ter uma ideia, tá tá isso, eu tirei eu tirei aqui isso, eu botei um centímetro então, fica mais fino aí você bota aí, que não pode tirar muito isso aqui eu estou fazendo um jeito que você pode fazer olha, irmão, na praina pode botar ela também pra cá tá vendo o corte aqui aqui na praina dessa mão você tem que desenhar fazer o desenho aí fez o desenho aqui, aí depois você virou faz o mesmo desenho, os dois lados por isso que é bom você ter uma a galgazinha pra ficar idêntica e ó devagarzinho, ó ó, na praina tá beleza, Odelar? serve o seu também, ó às vezes você quer fazer um banquinho quer fazer um pezinho, ó você pode usar a plana às vezes você desenha aí, ó tá em seu critério qual a máquina que você tem aí melhor pra você fazer aqui eu botei 20 centímetros olha aqui já você tem ideia, ó como fica, ó entendeu, ó as duas máquinas as duas máquinas fica um pezinho bacana é que eu não desenhei, né senão o vídeo vai ficar muito comprido, ó aqui, daqui dá pra você ver, ó ó aqui e aqui, ó ó eu deixei até a linhazinha aqui, ó beleza, Alessandro? que Deus te abençoe, meu irmão forte abraço que posso ter te ajudado aí tá? beleza, meu irmão? vambora lá ô meu tio meu tio Frade ele não botou o lugar que ele, da onde que ele é botou sim, da onde que ele é, né no Brasil na cidade ô meu tio Vrade é sobre o verniz eu vernizo sim, tio eu igual assim, essa caixa aqui, ó aqui eu uso embuia porque a madeira é pallet embuia traz o porro da madeira ela vai ficar parecida com a peroba com essa aqui, ó mas com brilho olha a diferença entendeu? não muito forte eu boto mais 40% mais ou menos de água raiz vai ficar uma cor bacana e pra caixinha cachepô pra cachepô ó, tem cachepô de vários modelos tem gente que fica igualzinho esse aqui é pro senhor colocar em painel não é bom se quiser plantar a gente nunca plantamos aí o o como ele fala? os produtores aqui falam que dá fungo e mata então eu confio na palavra deles eles são produtores me mandam pra laboratório as orquídeas então eles falam que eucalipto e pinos a madeira de pinos mata da fungo mata mas só que pra vocês colocar no painel fazer aquela escadinha pode estar colocando pra plantar a orquídea não pinta é só pra colocar os vasinhos de planta aqui, ó igualzinho esse aqui pode pintar entendeu, tio? um forte abraço muito obrigado que Deus abençoe todos vocês uma boa tarde é acelmo marquês araguaia santa catarina um forte abraço ele pediu mandar um abração pra ele um forte abraço meu irmão que Deus abençoe você e sua família um bom final de semana estamos juntos qualquer coisinha é só mandar aí as perguntas é é que é José Eduardo Lotar Brumenau Santa Catarina um forte abraço meu irmão que Deus abençoe você e sua família né que Deus abençoe em que você trabalha aí que eu não identifiquei na mensagem mas eu fico muito feliz pra vocês de ter mandado a mensagem estamos juntos precisando aí estamos juntos tá beleza meu irmão um forte abraço o Antônio Carlos Almeida a dúvida dele sobre a caixinha né o negócio de pintura ou qual que ele pode usar então eu tenho as caixinhas igualzinho pallet não boto orquídea posso pintar as madeiras de lei madeira de lei que eu falo é todo tipo de madeira de lei garapa peró parajul todos que você tiver pode plantar que a orquídea gosta entendeu meu amado um forte abraço para você sou Antônio Carlos que Deus te abençoe um bom final de semana é isso aí gente é eu acho que eu respondi todo mundo né então vamos para nossas caixinhas olha só um forte abraço para todo mundo tá essa caixinha aqui ó vambora vou pegar minha trena aqui ó vocês vão precisar de uma duas três quatro cinco dessa pecinha aqui ó cinco ó dezessete ela é o padrão tá ó é dois por um aqui está com um e meio mas não precisa você fazer de um e meio por dois eu aproveitei a material que eu tinha então ó você vai precisar de uma duas três quatro cinco com mais cinco dez peças de dezessete um lado quarenta e cinco grau um lado quarenta e cinco grau dez peças essa aqui ó essa é daqui é aqui também essa aqui ó ela está com dezessete e meio por dois e aí a mesma coisa ó um e meio ela é aqui da frente ó vamos montar que vocês prestem muito bem atenção como eu monto ó tá vendo essa aqui é daqui ó e essa vai aqui e você vai precisar de ó uma duas três quatro oito peças de dez e meio oito peças dessa aqui ó quarenta e cinco dos dois lados quarenta e cinco grau essa também ó essa aqui de dezessete e meio quarenta e cinco dos dois lados ó é isso aí e essa aqui ó quatro peças é que ela vai aqui ó uma duas três quatro é os fundos ó ela tem vinte e três centímetros todas elas tem dois por um e meio a espessura para fazer esse tipo de caixinha assim tem que ser idêntica tá vocês podem estar fazendo aqui também ó eu deixei essa peça aqui só para explicar para vocês ah eu quero dessa peça aqui aí você vai tirar todas elas não em quarenta e cinco grau bota ela no prumo no nível vai tirar as peças todinha desse tamanho desse tamanho só as pequenininhas que você não faz isso não tá ó você vai tirar todas elas porque se você for fazer cortando vai ficar tudo quarenta e cinco graus então primeiro você tem que tirar essa aqui essa aqui aguenta a mão essa é a única peça que você tem que tirar primeiro tá agora essa aqui você pode botar a medida aqui ó igual eu te ensinava a é Rafael né né Kátia não ó botou aqui ó ó Rafael trabalha lá meu irmão ó botou aqui prendeu aqui ó e vai embora vai cortando vou cortar uma aqui pra você ver essa você pode fazer isso aqui que eu vou fazer agora ó a primeira você tira a primeira peça deixa eu botar essa aqui no bolso faz conta que aqui tá com com o aparador aqui ó com o batente aqui entendeu ó primeira peça ó ó primeira peça aí você bate aqui ó de novo ó ó aí você tirou a primeira peça né então que tem nos dois lados tem que ser 45 graus você vem aqui ó de novo encostou virou pra baixo ó virou pra baixo encostou ó aí eu vou ensinar só mais uma vez ó vai ó entendeu agora ó corte meu aí ó como é que ficou ó ó agora ó ó ó ó ó ó ó ó virando virando para aí ó ó aqui você faz tudo nessa máquina desse jeito essas caixinhas que eu tô fazendo 45 graus aquela de oito lados tudo é só você usar aqui a medida aqui ó já tá aqui ó pan 45 graus aqui ó então você vai medindo que você vai dar certo vai fazer muita coisa boa Rafael valeu forte abraço aí tá vendo ó essa caixinha como é que tá bonito ó no seu material ó no seu material ó tá vendo esse detalhe que eu boto aqui isso é a opção de vocês tá eu gosto fica muito bacana tá vendo acabadinho e valoriza mais nosso trabalho né hoje em dia a gente tem que fazer tudo pra agradar o freguês que já tá difícil as coisas imagina se você não agradar o freguês tem que ser igual do meu jeito não tem que ser do jeito do seu freguês ó ó ó ó ó ó eu tô com pino aqui ó de 25 milímetros vocês podem usar o pino de 20 tá que o pino de 20 mil ali é pouquinho então vou deixar pra outra coisa eu tenho bastante desse pino aqui ó aí a pessoa falou você nem fala ó Max eu uso eu uso essa aí ó uso essa tem várias 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 aqui ó olha é porque cada um tem um preço diferente Cadê mais isso? A função é mesmo É aço, motocicleta Vambora lá Se eu souber de alguma marca melhor Pra você E assim for mais em contra Pode achar que eu vou falar pra vocês Que eu uso bastante Primeira peça é essa aqui Vambora lá, cercar Passo a passo, vou fazer o primeiro círculo pra eles verem Quadradinho certinho Vamos botar isso aqui Olha aqui gente Igual o nosso irmão falou que Deu quatro lados, eu acho que ele botou assim Não tenho certeza nem não Pra dar quatro lados, aquela outra caixinha De oito lados Então, os quatro dela tem que bater aqui Aqui e aqui Bem certinho Vamos embora Vamos do outro lado aqui Sempre Essa maior aqui com Os quatro atrás Pra fora Os quatro 45 graus Pra fora Tudo pra sempre pra fora Os 45 graus O objetivo É centralizar aqui Certinho Devagarzinho a gente vai melhorando O jeito que eu ensino vocês É porque eu não tenho costume mesmo De ficar ensinando assim É muito ruim né Agora que eu tô Se quer ver Você pegar com uma pessoa Ruim de cabeça Pra ensinar Ó Olha só Pegou Ó Bota o esquadrozinho aqui ó Ela tem que ter o esquadro ó Certinho ó O esquadro ó Tá vendo Aí bota igual de cá Confera Certinho Então Deu o esquadro ó Vambora Vamos montando Ó Sempre acompanha a cabeça aqui Do lado Aqui E aqui ó Do outro O lado sujo assim Ou feio Mais pra baixo Só pra baixo Tem gente fabricando A minhas peças E manda Pra minha Manda foto né E manda mensagem Falando que Eles acompanharam As medidas Ficou muito bom Eu fico muito feliz Mesmo em ter ajudado Vocês aí E eu agradeço também Pela força Que vocês estão me dando A mim não né Toda a minha família Aqui Que Depende do nosso trabalho Né Ó Já tá quase finalizando Num prego Dá pra fazer Num prego Num arame não Entendeu Agora que eu lembrei O rapaz Aqui O negócio aqui Ó A dúvida dele De caixinha Eu vou explicar ele Rapidinho No final do vídeo Aqui Tá É É a caixinha Que usa arame A qual que não Igualzinha essa Essa aqui ó Essa eu não uso arame É pino Ou prego Nós Pra eu Fazer Eu cortar Naquela máquina ali Que eu mostrei A vocês agora A minha esposa E minhas filhas Iam pregando Essas coisas assim ó Um ia pontinhando o prego Um ia pontinhando o prego Na madeira macia Pontinhando o prego E a E a E a Minhas filhas Pregando Minha esposa Ia pregando Pregando Acabou o pino Ó Último Certinho Meu amado Aí aqui ó Cadê Essa madeirinha Que vai aqui É de acordo Ó Mas não foi essa Que eu cortei não Mas Não tá aqui ó Ó É de acordo Com cada um Que vocês vão fazer aí Entendeu Aqui Ó Isso aqui é opcional Eu gosto de fazer Igual eu falo né Que é É bem mais Bem mais Tá puxadinho né Chamativo ó Olha só Bom aqui ó Ó Aqui Deu 19 19 assim ó Por dentro ó Então aqui ó Aí eu cortei duas peças Ó Onde tá Aqui ó Tá vendo ó 19 certinho ó Por dentro Então cortei duas peças ó Com 9 e 2 milímetros É porque Tem que deixar uma gretinha aqui gente Pra poder escorrer água ó A espessura É a mesma aqui ó 1 e meio Entendeu Ó Aqui ó Vira aqui E vocês vão Bate um preguinho aqui ó Na cabeça aqui ó Aqui também ó Preguinho Pino E ó Já foi já Ó Perfeito Entendeu Deixa eu só ó Passar agora Deixa eu É É Como é que fala Mas se diz Deixa eu Dar um lixadinho Vai dar acabamento Aí meus irmãos Agora Agora Vou conferir a medida Ó Se vai precisar de 1 2 3 4 4 peças Não 4 não 8 peças 8 peças Pra ficar dessa altura 10 e meio 10 e meio Que a bitola Vai ser de todas elas Tá Eu não vou falar mais a bitola Ó A largura 2 2 É 2 e meio não A largura É 2 A espessura Dessa caixinha aqui Cada pauzinho Tá ficando com 1 e meio Ó 2 Por 1 e meio Então todas elas Tem que ser a mesma coisa Ó 10 e meio de comprimento Sendo que 45 graus Cada uma Cada cabeça dessa aqui De 45 graus De 10 e meio Essa aqui ó 17 e meio 45 graus Nas duas cabeças Que é daqui ó Essa vai aqui E essa aqui Vai aqui ó Essa aqui ó Você pode cortar ela Com 17 e meio também Pra ficar do mesmo tamanho Tem problema Ela fica um pouquinho maior não Tá Você pode ficar assim Um pouquinho não Corta com 17 e meio também E é só Um lado Que é aqui ó Ó Ela é daqui ó E essa aqui ó 23 23 centímetros Entendeu Ó 10 e meio 17 e meio 17 e meio E E 23 Só essa aqui Que é diferente né Que é 10 e meio A resta aqui ó Daqui aqui Você pode colocar tudo 17 e meio Aí vai dar isso aqui Olha que coisa bacana Que ficou E tem esse pedacinho aqui ó Esse pedacinho aí Você vai Na hora Você vai ter que fazer A medida dela Aqui a minha Aqui tá dando 4 e meio De De tamanho aqui Muito cuidado Não cortar esses pedacinhos Tá gente Corta muito a mão mesmo Não tem esse negócio Olha que caixa bacana Só vou pegar duas caixas ali Pra gente finalizar esse vídeo Tá bom Só pra explicar O nosso amado irmão Fica no irmão Ó O fundo É pregado Essas caixinhas aqui São de madeira de lei Essa aqui é feita de garapa Né Essa aqui é só furo E eu uso o arame Pra pendurar lá Nas orquidárias E tem aquelas E tem aquelas que Dessa aqui mesmo Que a gente usa em painel Que a gente só corta o arame E bate Tem vídeo aí explicando Bate Essas Não são vernizadas Ó Essa Eu não uso furar as cabeças Porque o Proprietário lá Gosta desse jeito Aí eu vou Dois furos Com a broca mais fina E uso arame Dezesseis Pra fazer esses três ganchinhos Que só usa três pernas lá Aqui ó É tudo pinado São um Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis São doze Pedacinho de doze E fora o fundo Você tem que fazer ainda Né Que é de doze também A largura você vê O que você acha Que tem que fazer Aqui é pregado Mas você pode estar usando Um negócio É isso aqui ó Parafuso É mais economia Mais rápido Mas só que lá pediu Desse jeito aqui Então Aí eu tenho mais gastos De pinos Aqui Era só furar e montar Né Fica bacana Não verniza É pra mudas Isso aí vai depender De cada um Aqui você também pode fazer Para colocar aqueles Vazinhos de suculenta Aí você pode vernizar Agora para plantar Orquídea Não usa verniz Outra Pinos Ou prego É essa aqui também Tá vendo Três lados Furado Já fiz ela também Essa é de oito lados Cônicos Usa muito Usa muito Tem gente que verniza E tem gente que não Que usa para plantar As orquídeas Mas essa aqui A gente usa só Arame e borrachinha Arame embaixo Arame 16 E as borrachinhas Borrachinha e espaguete Mercado livre Você acha É espaguete Tem várias cores É opção de vocês E essa aqui E essa aqui Que eu fiz agora Pode pintar Coisa que não é Para plantar Orquídea Caixinha Que não for Esse cone aqui Eu não quero Para plantar não Aí você dá um Lixadinha Dá um verniz Você pode pendurar Aqui uma ideia Um bocal Fazer um pouco maior Faz um lustre Usa aí Da criatividade De vocês aí Valeu Essas aqui Eu vou pintar Mas vou pintar Eu vou botar no vídeo Para vocês verem Tá bom É o que eu não mexo Com verniz Porque verniz É o meu sobrinho É só ele que verniza E esse projeto aqui É hoje à noite Vai entrar para vocês Muito bom Lucrativo Esse aqui eu fiz Eu nunca fiz ele Nessa madeira Essa madeira É madeira cara Que é a peroba Você pode ver O metro cubo dela Ela está uma faixa De 12 a 13 mil reais De metro cubo Que é muito caro Mas só que eu tinha ela aqui Eu vou acabar de fazer com ela Eu vou fazer com ela Eu uso muito Eucalipto fazer Isso aí é mais barato E uma renda Muito lucrativo em cima A gente chega a ganhar aí Mais de 200% Chega a ganhar mais Mais de 200% Em cima Cada peça dessa aqui Valeu O que eu desejo para vocês aí Uma boa tarde Um bom almoço Quem é aqueles que não almoçou Até mais tarde Em nome de Jesus E tamo junto Tá bom Abraço E aí